O Cruzeiro conquista o bicampeonato da Supercopa dos Campeões e Libertadores, mesmo com a derrota de ontem para o Racing por 1 a 0. Cruzeiro, bicampeão da Supercopa! Bicampeão da Supercopa! Esse grito é do futebol brasileiro e principalmente da torcida do Cruzeiro, que viu seu time conquistar ontem, em Buenos Aires, pela segunda vez consecutiva, o torneio dos Campeões e Libertadores. O Cruzeiro, que podia perder até por 3 a 0, garantiu o Bida da Supercopa com a derrota mínima para o Racing. Lá no pontapéu do céu, aí no pontapéu também, uma beijadeira, começa o espetáculo aqui na Argentina. Desde a primeira vez, o Céreo de Garcia, primeiro tiro a lei, primeiro tiro a lei, com 10 segundos de partida. Outra vez, pode ser a Liga Indolente, se quiser. Patoca! Desce o Rácio, em base dos tiros da lei, vamos tirar daí na boca do gol, vem o goleiro, Paulo César! Vem o goleiro do Cruzeiro e a entrada duríssima do Claudio da Silência! É uma transmissão da Bandeirantes, mostrando a Supercopa que se decide hoje. Bateu o par, saiu mal o goleiro! E entrando a pasta, a zaga do Cruzeiro! Este canteio, numa hora, reveja os 13 minutos. O goleiro saiu mal, hein? O Paulo Roberto tirou de costas, que coisa incrível! E está ventando barbaridade daquele lado lá. Olha só a chance, olha só a chance, dominou! Na boca do gol! Na rede, penulado de fora, tiro de meta para o Cruzeiro, Jorei! Roberto Gaúcho, bom cruzamento lá para a grande área. Renato, se aproxima bem o time do Cruzeiro. Boiadeiro, pintou, bateu, espalma o goleiro, roa! Quase, quase o mesmo, do mesmo lugar, um golaço do Boiadeiro! Renato Gaúcho. Hum, mas ele ia dar um toque no zagueiro. Olha o tiro, agora pega bem, roa! O roa está sempre adiantado. Os jogadores do Cruzeiro já se aperceberam disso. Você vê que sempre tem um jogador, agora no caso do Luiz Fernando, se apresentando por onde a bola cai. Boa bola para o Betinho, invadiu na cara do gol, olha o gol, olha o gol, roa! Quando o Betinho foi com ela dominada, passando entre a zaga de forma extraordinária, só um toquinho a mais, toquinho a mais. Olha a chegada do Racing, um bico que passa acima do gol de Paulo César. Vamos ver Paulo Roberto aqui do lado direito, vamos ver se sai o cruzamento correto lá para a grande área. Deu certo, Renato, virou, beleza, espalma o goleiro, roa! Grande lance de Renato Gaúcho, quase, quase inaugurando o marcador em Avellaneda. Olha só, falha da zaga, ele virou de primeira. Daí, portanto, se não pegar, estão roubados com o Mestre, o segundo tempo em Buenos Aires. É o Cruzeiro a caminho do título da Supercopa. Olha só, Renato Gaúcho, para fora, prefeito. Um para o Brasil, zero para o Nuguai. Zero a zero, o Cruzeiro tentando a conquista do título, falta, vai sair cartão, hein? Está expulso. Rogério Lange que entrou agora, por isso que eu falei, que é melhor jogador técnico do que jogador que dá trombada. Que jogador muito duro na marcação, ele entrou, primeira bola que ele pegou, fez a falta, saiu. Paulo Roberto, olha a bomba, passa, pertinho, pertinho. Houve desvio da zaga, escanteio para a equipe do Cruzeiro. Cruzamento dá para a grande área, se for na cara do gol. Paulo César, espetacular, espetacular. Grande defesa numa bola de torre. Passa, de primeira. O Ben Passa está dizendo que o jogador do Cruzeiro acabou acertando o rosto dele, está sangrando, inclusive. Jogado errado do Renato com o Roberto. Lá na boca do gol, para fora! Perde gol, certo, Racing da Argentina. Enquanto o juiz ficou, inclusive, preocupado para mostrar a falta sobre o jogador do Cruzeiro, para justificar, quase que o Cruzeiro tomou uma bomba. Vai, vai, Luciano. Está expulso o jogador do Cruzeiro, hein? Cruzeiro vai terminar com nove, hein? Douglas. Douglas expulso. Rogério Laje expulso. Roberto. Vai embora, Roberto. Vai embora, acredita, você e o Renato. Quem sabe o título sai, o título sai já, sai já, cara a cara com o goleiro. Na rede, pelo lado de fora, perde o gol incrível. E olha o Renato, como é que estava. Vida lá. Pênalti ele deu, hein? Estava demorando muito para ele dar o pênalti. Pênalti que favorece a representação do Racing Club da Argentina. Do jeito que ele está, pode até pegar, hein? Atenção. Gol. do Racing. Batendo penalidade, Garcia. 1 a 0, Racing. 41 minutos. Luiz Fernando. Tomou o ponta. Vai para fora. Quero ver se é expulso agora. Foi expulso. Garcia foi expulso. Foi expulso, Garcia. Vai terminar em tumulto, hein? O Cruzeiro tem que sair da roda. Mas hoje ela não tem que entrar mesmo, né? Para entrar lá, só de pênalti, viu, Luiz? 45 minutos. Tempo regulamentar esgotado em... A de Janeiro da Pita Escovar. Cruzeiro, bicampeão da Supercopa. Deixa eu pegar o Luizinho aqui, que foi, que valeu muito a experiência do Luizinho nessa grande conquista do Cruzeiro, né, Luizinho? Esses 33 anos que valeram nesse jogo, hein? Valeu, valeu. Foi bom. Todo mundo está de parabéns. Vontade, né? Isso ganha jogo. Nós tivemos muita vontade, muita disposição. E com tanta dificuldade, eu acho que nós conseguimos vencer. Está todo mundo de parabéns. E o Paulo Roberto, que é o capitão da equipe do Cruzeiro, que é um jogador também experiente, já com disputa de título mundial nas costas, o Cruzeiro soube conseguir o resultado que era melhor para ele, né? Eu acho que foi bom, né, Luizinho? Nós tivemos o jogo até porque o nosso time tinha que ter um herói. Isso não pode acontecer numa decisão. Se o nosso time tivesse jogado mais em conjunto, na hora de fazer o gol, tivesse tocado a bola para o jogador melhor colocado, nós poderíamos até ter conseguido uma vitória. Com a conquista da Supercopa, o Cruzeiro ganha também o direito de disputar o título da Recopa Sul-Americana contra o atual campeão da Libertadores, que é o São Paulo. O jogo vai acontecer em COBE, no Japão. Bom, na verdade, meus amigos, estamos acabando de chegar lá de Buenos Aires, onde nós tivemos a grande honra de trabalhar nesse jogo entre o Racing e o Cruzeiro. Eu vou começar esses poucos minutos pelo final. Você viu que no final chegou um centro apaisano ali, quer dizer, que ele não estava vestido como jogador de futebol, chegou com o nariz empinado. O cidadão chegou que parecia o chá da Pérsia. Sem nenhuma ofensa pérsia, evidentemente. Entrou, agarrou no cabelo do Renato, puxou o cabelo do Renato, como quem diz, o que é que você está pensando? Quer dizer, depois do jogo decidido, legitimamente, depois do Cruzeiro bicampeão da Supercopa, com todas as honras e com todo o direito. Quer dizer, esse simples fato que a televisão mostrou ali, serviu para demonstrar claramente como foi o ambiente do jogo ontem. Acontece que o Cruzeiro já tinha ganho a Supercopa no Mineirão por 4 a 0. Até dizia o Luciano. Luciano, você já imaginou se esse jogo fosse 0 a 0? Ou se tivesse sido 1 a 0 para o Cruzeiro do Mineirão? O ambiente que ia se criar aqui? Então, com 4 a 0, sem possibilidade de reverter, o Rássio ainda quis levar o Cruzeiro para um confronto físico, para uma briga, para uma confusão, porque eles não se conformavam, simplesmente. Então, por esta razão, é que o Cruzeiro realmente soube como se conduzir nessa Supercopa. Ganhou magnificamente no Mineirão de 4 a 0, porque sabia que a decisão ia ser em Belo Horizonte. E ontem foi apenas para confirmar o título de bicampeão. Jogou bem o Cruzeiro ontem, jogou dentro do regulamento, com um grande goleiro, em grande forma, com o Paulo César, com uma defesa quase perfeita, com um meio de campo muito criativo e com dois jogadores valentes à frente. Então, o Cruzeiro, sabendo que tinha o título a seu favor, soube como administrar esse regulamento, chegando até a perder. Porque a torcida ontem em Buenos Aires não se conformava de perder o jogo. Podia perder o título, que aliás já estava perdido. Mas não queria perder o jogo. Tanto que quando saiu o gol de pênalti, a torcida se acalmou então. Então, o Cruzeiro soube como se conduzir e ganhou. Não pela partida final, que evidentemente acabou perdendo por 1 a 0. Mas ganhou pela média, pelo seu comportamento, pela sua coragem, pela sua formação, por ter jogado sempre no ataque, durante todas as partidas da competição. E mostrou que quando o futebol brasileiro vai às suas origens, às suas características, ganha o título. Cruzeiro ganhou o título, porque sempre jogou no ataque. Menos na última partida. Mas ontem, ontem o título já estava ganho, com todas as horas. A seguir, pela batalha de Avejaneda. O Cruzeiro podia perder por uma diferença de até 3 gols, que garantia o título. Aos 41 do segundo tempo, o juiz marca este pênalti duvidoso. Cláudio Garcia bate forte e define o placar. Racing 1, Cruzeiro 0. O resultado irritou os 32 mil torcedores que lotaram o estádio. Alguns deles invadiram o campo para estragar a festa brasileira. O Ponta Renato Gaúcho chegou a ser agredido. Mas nada podia tirar o brilho da conquista que tomou conta das ruas de Belo Horizonte. A diretoria do Cruzeiro distribuiu choque durante toda a madrugada. Os bicampeões da Supercopa chegam hoje às 4 da tarde e vão desfilar em carro aberto pelas ruas do Racing. Em Avejaneda, mais um resultado, apenas confirmou o título. O único gol da partida só saiu aos 41 minutos do segundo tempo. O árbitro marcou pênalti de Célio Lúcio. Meio duvidoso, mas tudo bem. Cláudio Garcia cobra com precisão. Final Racing 1, Cruzeiro bicampeão da Libertadores 0. E parabéns também ao Cruzeiro. É uma conquista justa, difícil, merecida e a vitória da política do investimento no futebol. Boas contratações foram feitas e a diretoria do Cruzeiro pensa com seriedade no futebol. Como era de se esperar, a vitória do Cruzeiro agitou os torcedores em Belo Horizonte. Durante toda a noite, eles comemoraram o título com muita alegria e muita cerveja. A festa começou na praça da estação no centro da cidade. Foi instalado um telão para que os torcedores pudessem ver o jogo. Os lances da partida eram acompanhados atentamente. E nem mesmo o gol do Racing no finalzinho da partida desanimou os torcedores. Eles estavam certos que o Cruzeiro era o bicampeão da Supercopa. O final do jogo começou a comemoração. 65 mil litros de sope foram oferecidos pelo clube. Um trio elétrico percorreu a região sul da cidade. Buzinas e foguetes animavam a festa. A euforia tomou conta dos torcedores. Afinal, o Cruzeiro consegue um título inédito na história da Supercopa. Ninguém antes tenha sido de Supercopa. O pessoal estava roubado no fogo, mas jogou muito bem. Agora merece a tiro de seleção agora. Vai agarrar de 1 a 0, mas valeu para a vitória. Vitória no time, gente. É a nossa linda. O título, o título, só o título. É que com o resultado, o time da Toca faturou o bicampeonato da Supercopa dos Campeões. Veja o gol. O gol do Racing saiu no final do jogo. Neste lance em que Célio Lúcio derruba um jogador do Racing na área. Pena, Malti. Garcia cobra no...